Gente, voltei com um vídeo de unboxing pra vocês Essa aqui é um produto que eu já tenho aqui, que na verdade até comprei mais um, chegaram dois desse Bora abrir a nossa encomenda aqui juntinho Oi, caramba! Ó, abrindo aqui a encomenda com vocês Porque ela é muito bacana Ó, esta aqui é a luminária G Mas ela não é só uma luminária, tá galera? Ela é luminária, ela é rádio, ela é caixa de som Ela é relógio digital, despertador e carregador de celular via indução É tudo isso E ó, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, eu já tenho uma aqui, ó Eu tenho uma aqui Porque ela é muito bacana E aí, o que aconteceu? O pessoal daqui de casa quis comprar luminárias para colocarem nas suas mesinhas de cabeceira Vou abrir junto aqui com vocês, pra vocês terem noção de como ela é A caixa é assim, tá? Chegou em menos de uma semana de compras E olha que a gente tá numa época que tá rolando muita compra, né? Porque a gente tá na época de Natal Mas chega super rápido E aí ela vem, ó, embalada Assim Vem com um carregador, tá? E ela também vem Ela também vem com o manual E este manual, por incrível que pareça Ele vem em português Olha que maravilha Manual em português Ó, vou tirar a luminária aqui do plástico Pra vocês terem uma noção de como ela é Ela deve ter de 20 a 25 centímetros Aqui na frente tem os botões pra você controlar toda a sua luminária Tem o relógio digital aqui que você também controla o painel dela Aqui são as luzes da luminária, tá? E aqui atrás, ó, fica a caixa de som e as entradas auxiliares, tá? Tem a entrada de fone, de USB, de cartão de memória E também para o carregador O carregador, ele é assim, tá? Aí você abre Aqui, aqui E aí você carrega a sua luminária Ela funciona na bateria e também na tomada, né? Aí você só tem que colocar a cabecinha do celular aqui Ela funciona na bateria também, tá? Não só na tomada Só que o carregador via indução que tá aqui em cima Ele só funciona na tomada, tá? Quando a luminária está na tomada Fora da tomada ele não funciona E a luminária, ela é assim Eu acho o custo-benefício desta luminária muito boa Chegou muito bem embalado Ela tem uma qualidade excelente Tanto tem qualidades que a gente comprou para dar de presente Esta vai ser... A gente já deu uma de presente, de aniversário A gente comprou uma de presente de Natal A minha mãe comprou uma Essa aqui é da minha avó E eu tenho outra Para vocês terem noção de como esta luminária é bacana E tem uma qualidade excelente Tanto que a gente já comprou Aqui no meu quarto agora Neste momento tem três, né? Tem a da minha mãe quatro E tem a que a gente comprou para fofa cinco Então a gente já comprou cinco luminárias dessas De tanta qualidade que esta luminária tem Gente, olha como ela é linda Ela é muito linda E vocês podem levar esta luminária também para casa Eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E no comentário fixado O link para esta luminária Para vocês que queiram comprar esta luminária E se vocês quiserem que eu venha gravar um vídeo Mostrando como funciona E todas as funcionalidades desta luminária Vocês comentem aí para mim que eu venho, tá? Essa luminária tem sons já embutido nela, tá? Para você colocar tanto para o despertador E você colocar também para ASMR Para você dormir Ela programa para você desligar ela sozinha Então você pode deixar a luz rolando Ou então a musiquinha rolando E ela desliga sozinha para você Você pode programar Você pode colocar ela para despertar No horário que você deseja despertar Ela é muito bacana Ela é muito completinha Esta aqui é a mais moderna de todas Mas existe mais duas luminárias Com valores diferentes, né? E com funções diferentes Por exemplo, tem a luminária igual a essa Mas sem o relógio digital E tem uma luminária igual a essa Que o relógio digital é pequenininho aqui no canto Eu vou deixar o link desta luminária Que é a mais completa para vocês Aqui no box de informações E no comentário fixado E também vou deixar o link das outras duas luminárias Para vocês terem a opção De poder escolher qual que vocês querem, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo Comenta, curte, compartilha com os amigos E se vocês querem que eu venha mostrando toda a funcionalidade desta luminária Vocês comentem aí para mim, tá? Que eu venho mostrar para vocês como ela funciona real Tchau!